Fala nação coral, vamos as últimas notícias do Santinha, mas antes, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, o Santa Cruz continua reforçando seu elenco, e desta vez acertou a contratação do atacante Hugo Cabral, que defendeu o Volta Redonda nesta temporada, o jogador já passou pelo futebol pernambucano, quando atuou pelo Náutico, em 2013. A informação foi noticiada pelo radialista Wellington Araújo e confirmada pelo GE. Hugo se junta ao grupo de reforços recentes contratados pela Cobra Coral. Os zagueiros alemão Idoni, o meia Guilherme Castro, o atacante Lucas Silva e o lateral-direito Jefferson Feijão. O atleta tem 33 anos e chega em Recife nesta quarta-feira, após a realização dos exames médicos, e já deve compor o grupo para seu primeiro treino no tricolor. Pelo Volta Redonda, Hugo Cabral entrou em campo oito vezes e não marcou gols, mas distribuiu uma assistência. Também defendeu ao acordo, da Arábia Saudita, Portuguesa e Cuiabá onde balançou as redes pela última vez. O Santa Cruz continua no mercado em busca de um meia experiente e mais um goleiro. E aí torcedor coral, curtiu? Se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like para ajudar nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E lembre-se. O Santa Cruz nasceu e viverá eternamente. Tchau.